Fiquem ligados, vocês vão assistir o programa do Dedes, oferecimento Coca-Cola, sinta o sabor. E aí galera, obrigado pela sua audiência. A partir de agora, entrando no ar, nosso programa direto aqui de Uberaba, do restaurante Chef Tuca, que hoje é o palco de uma festa da Band Triângulo para o lançamento da programação 2016 e muitas novidades que estão vindo por aí. A maior programação regional você encontra aqui na Band, tá? Então, ó, todo mundo ligado e eu quero saber da Renata Lima o que mais vai rolar no programa de hoje. Olá Dedes, hoje vai rolar as novidades que rolaram no São Paulo Fashion Week. Tem festa da Band em Uberaba no restaurante Chef Tuca Antônio. Hoje vai rolar mais um episódio do Minas Trend Preview Verão 2017 com muitas novidades do mundo fashion, direto de Belo Horizonte. Uma super dica da doutora Vanessa Mairinque. Tem lançamentos na companhia da casa. Super dicas com a dermatologista das estrelas, doutora Caroline Perillo. Tudo isso e muito mais na tela da Band Triângulo. Tá todo mundo aqui no programa do Dedes. Patrocínio Coca-Cola. Sinta o sabor. Valeu, Renata Lima. Vocês viram, né? Muitas atrações no nosso programa de hoje. Todo mundo ligadinho. Lembrando que você pode interagir também através das nossas redes sociais. Eu te espero lá, tá? No Snapchat, no Instagram e também no canal oficial do YouTube. E agora, vamos acompanhar um pouquinho mais desse fascinante mundo da moda lá na São Paulo Fashion Week. Então, solta o VT. Depois do sucesso que foi o Minas Trend, o programa do Dedes decolou aqui em São Paulo. Pra vocês acompanharem junto comigo, Isabela Paiva, o São Paulo Fashion Week. Vem comigo. E a roupa, como sempre, é presente nos vendedores da vez. Olha que legal. A sua garrafinha sai personalizada com o símbolo do São Paulo Fashion Week. Agora a gente tá aqui no lounge do Namor. E olha que evento bacana que tá rolando. Outro dia e outro look. E hoje eu vou levar vocês aí de casa pra ver comigo o desfile da Isabela Capeto. Vambora? Come on baby, come on, 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 come Tchau, tchau. Muito legal, né? Vocês estão acompanhando o nosso programa, nós que estamos aqui em Uberaba, nessa festa bem legal. Daqui a pouco você vai ver mais atrações, mais pessoas interessantes. E agora, vamos falar um pouquinho de beleza e saúde com a nossa querida dermatologista, doutora Caroline Perillo. Hoje eu vou dar uma dica pra você que adora ficar com aquela corzinha do verão e com aquele bronzeado no dia a dia, mas não tem tempo pela correria de tomar aquele solzinho saudável da manhã. É isso mesmo, hoje a gente tem muito produto no mercado que ajuda você a ficar com aquele aspecto saudável, e com aquela cor bonita, que são os autobronzeadores, são as maquiagens para o corpo e que não vai fazer mal como a exposição solar em horário errado, tá gente? Então os autobronzeadores são produtos que vão te dar aquela cor da pele bonita, que não faz mal pra pele. É só você pedir pra sua dermatologista um autobronzeador que dá um aspecto mais natural. Porque tem uns, gente, que fica com aquele aspecto amarelado e feio, que muita gente reclama. Mas hoje no mercado tem inúmeras marcas que deixam a pele com aspecto lindo. É só pedir uma dica pra sua dermatologista. Então se você não quer usar o autobronzeador, ou se não tem, você pode usar as maquiagens pro corpo, que deixa a pele muito bonita também. Então tem maquiagem pra perna, se você quer só colocar um vestido e deixar a perna mais bronzeada. E tem também, gente, hoje os cremes multifuncionais pro corpo, que tem ação de hidratar, realçar o bronzeado, iluminar, antioxidante. Então são inúmeros os benefícios que a gente tem com vários cremes no mercado hoje em dia. Não tem desculpa, dá pra ficar bronzeada, saudável, sem estar se expondo às radiações ultravioletas, né gente? Então é isso, gente. Pra ficar bonita e bronzeada, não precisa ficar o dia inteiro se expondo ao sol. E aumentando a chance de mancha, de câncer de pele e envelhecimento. É só perguntar pra sua dermatologista que ela vai te dar uma dica de produtos pra te deixar ainda mais bonita, tá? É isso aí, semana que vem a gente volta com mais um Super Dicas. É isso daí, pessoal. Muitas novidades aqui no nosso programa. Temporada 2016. Obrigado pela sua audiência. E agora o seguinte, eu quero deixar a sua casa mais bonita, mais charmosa, pra você receber convidados especiais. Olha que lindo. As novidades aqui da Companhia da Casa. Tem essa faiança portuguesa. Bordalo Pinheiro, gente. Olha que incrível. Olha os detalhes. Você de casa tá acompanhando. Você encontra aqui na Companhia da Casa, com exclusividade pra região. São peças maravilhosas. E você pode acompanhar tudo aqui. Também acesse as redes sociais da Companhia da Casa, pra você ficar por dentro de tudo que tá chegando aí, todas as semanas, as novidades. E olha, tem uma linha também muito especial da Tramontina by Brindon. Cerville, que é uma marca australiana de maior sucesso aí no mercado. Olha que lindo, gente. Temos aqui a máquina de fazer pão. Super bacana. Esse grill, que ele é interessante, que é o seguinte, ele vira também uma churrasqueira plana. Olha só que legal. Muito bacana, né? Assim, super lindas as peças. Olha essa máquina de espremer laranja, limão. Super linda. O designer incrível. Sanduicheira também. Tramontina by Breville, que você encontra aqui na Companhia da Casa. Olha, o pessoal aí que quer deixar a sua cozinha mais bonita, mais funcional, com tecnologia e também com designer e com muito charme, essa linha é incrível. Olha a panela elétrica, que ela pode fazer arroz, pode fazer também risoto. Tem várias opções aqui na frente, olha, que você pode escolher. E essa linha, lembrando, você encontra aqui na Companhia da Casa. Muito legal. Tchau! E aí 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 É isso aí, pessoal. Vocês estão acompanhando, então, nossas dicas direto aqui da Companhia da Casa. E você também pode encontrar aqui, olha, a linha em prata, os cristais. São muitas novidades. Você tem que vir conferir, tá certo? Porque está todo mundo aqui na Band. Valeu, você que está ligadinho com a gente. Lembrando, se você perdeu algum momento, você pode acompanhar também o nosso canal no YouTube. O endereço é www.youtube.com.br E agora vamos para uma dica com a doutora Vanessa Marink. Odontologia com amor. Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre o sorriso. A importância do sorriso para quem trabalha com ele, para quem tira fotos, para quem tem que se apresentar, para quem precisa dele a todo momento. Nós precisamos, mas tem pessoas que trabalham com isso. Então a gente vai tentar entender o que essas pessoas podem fazer para estar utilizando um aparelho dentário e continuar sorrindo para as fotos. E eu trouxe hoje aqui uma pessoa muito linda, uma menina linda. Ela é modelo fotográfica, ela é blogueira e é a Vanessa Borelli. E ela vai contar um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Oi, Vanessa. Tudo bem? Qual a importância do sorriso na sua profissão? Eu sou modelo desde meus nove anos. Faço bastante trabalhos e eu costumo falar que o sorriso é o cartão postal de todas as pessoas. Não só meu, mas como de todo mundo, né? Vanessa, vamos falar um pouquinho da solução que a gente encontrou para que você pudesse deixar o seu sorriso ainda mais bonito e poder fazer as suas fotos. Eu gosto daquele sorriso aberto, daquele sorriso grande, sabe? Apesar de eu ter, eu queria ele 100%. Então eu procurei a doutora para estar colocando aquele aparelho interno. Que seja que ele é mais que o estético, né? Ele é invisível. Porque eu faço fotos, eu faço entrevistas e realmente há clientes que aceitam esse aparelho e há clientes que não têm essa aceitação. Então foi esse um dos meus motivos em procurar profissional porque eu precisava muito que ficasse alguma coisa boa, que satisfazesse o que eu estava procurando e que também não, como se diz, não me atrapalhasse em forma alguma, nem na fala e nem nas fotos. Por isso eu fiz essa procura desse aparelho. Vanessa, qual a dica que você dá para as pessoas que querem colocar aparelho, mas tem resistência em relação ao metal ou ao sorriso com o aparelho? Então, e uma dica minha que eu posso passar para vocês é que tem muitas pessoas que têm resistência ao aparelho. Ah, porque o meu sorriso não vai ficar legal com o aparelho. Ah, eu já passei dos 40, é legal colocar um aparelho. E com esse aparelho interno, vocês não vão ter que se preocupar com isso. Vanessa, muito obrigada. Eu acho interessante a gente mostrar passo a passo do tratamento dela também, para que vocês possam acompanhar a transformação de um sorriso que já é lindo. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Ah, eu que te agradeço. Agradeço por essa oportunidade também que a doutora está tendo, de realizar esse sonho meu. E eu conto mais para vocês do resultado, tá? Um beijo! Então, pessoal, nós continuamos aqui neste evento muito bacana no restaurante Chefe Tuca Antônio, em Uberaba. Lançamento aí das novidades da Band aqui em Uberaba. Todo mundo ligadinho, tá? Mas antes, vamos acompanhar o que rolou lá no Minas Trend, direto de Belo Horizonte. Agora, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, mas muito legal. E esse material, ele é levinho? Ele é super leve, ele é metal misturado com resina E a técnica que a gente usou é um metal batido à mão Então ficou com esse efeito com uma cara de amassadinho, bem bacana Legal. Só uma coisa que eu gostei muito legal aqui Posso mostrar essa daqui Ai, gente Falando em humor, a gente fez uma brincadeira que a gente fez com as boquinhas com dado que ficou incrível O dominó, as boquinhas com dominó que ficaram incríveis Brincos também Que aí ele também tá comido, né? A boquinha... A boquinha mordeu, é isso aí Realmente é uma biju que carrega um humor Outra isso aí, minha bem Obrigada Sempre linda, correndo Né? Assim, loucura agenda lotada, né? Ah, sempre correria, mas correria boa Valeu E você de casa, fique ligadinho Porque nós estamos aqui no Minas Trend Preview Verão 2017 Então se liga, porque tá todo mundo aqui na Band E você de casa, fique ligado É isso aí, gente, olha, eu tô aqui, olha, olha, a mais linda aqui da festa, a Andréia da Nativa, o bom, nesse tempinho assim, que todo mundo tira, né, os casacos, fica todo mundo mais bonito, mais chique, né? Não, hoje foi assim, casou o clima, né? Ainda bem que teve esse evento da Band, ela adivinhou o dia de fazer, porque o Beraba, acho que o Brasil também, nós tomamos todo mundo num calor total. E o Beraba, quando chegava essa época, época da Espozebu, então todo mundo com as suas botas, né, com seus casacos de couro, seu sobretudo, então isso já tem há muitos anos que não se vê, né, aqui em outras regiões. Então, acho que hoje foi um gostinho de reviver isso. Agora é o seguinte, ó, tá acompanhando a programação da Band, a maior programação regional, o que você acha dessa questão da regionalização? Eu acho importante, porque é uma oportunidade de você falar mais direcionado, né, porque você não tá tão disperso que hoje, com tantas mídias, seu público tem tanta coisa pra assistir, pra ver, pra dispersar, então, quanto mais você tem um funilamento, mais próximo, mais rápido você pode falar com ele. Então, eu acho isso muito legal, muito importante, essa percepção que tá tendo, acho que os veículos todos estão buscando isso. Gente, agora eu tô aqui, olha, com a Mab, Maria Beatriz, mas todo mundo conhece como Mab, tudo bem? Tô ótima, Déss. Seguinte, ó, a festa hoje gostosa, a programação, né, da Band Triângulo, tá acompanhando sempre, e vocês da Uniúbe estão apoiando, né, o Jornal da Band, com o Boechá, né? Certo, sempre apoiamos, se não vamos agora, novamente, a gente gosta muito da programação da Band, Band é uma grande parceira nossa, tá sempre nos apoiando, a gente tá sempre junto com eles. Bacana, então, o Alex vem cá com a gente, da agência também, tá aí, ó, junto, essa agência aqui, vem cá, você indica essa agência? Indica, pode confiar? Já, essa agência da Uniúbe. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bom em você, Déss. Joia. E aí, olha, o que você acha da programação regional, o que você acha das emissoras buscarem cada vez mais mostrar a cidade, a cultura, as pessoas? Na verdade, a Band tem nos surpreendido bastante, porque valorizar o que o Beraba tem de bom, só faz ressaltar para os nossos clientes a importância de sermos, de fato, bons parceiros. Então, para a gente, ganha a gente, ganha a agência, ganha todo mundo, até os espectadores, a gente só tem a ganhar com todo mundo isso. É isso aí, pessoal. Agora, olha, com o Reginaldo aqui da Rede Compre Certo, que olha o seguinte, para vocês não tem crise não, hein? Graças a Deus. O nosso mercado está em expansão, o mercado Farma está em expansão, esse ano com crescimento apontando de 9%, acima do que a gente está vendo muito mercado falando de crise, crise, crise. Mas o nosso mercado Farma, ele tende a ter um crescimento. Então, estamos satisfeitos com esse resultado e esperamos que esse número aconteça nesse ano de 2016. São quantas lojas? Hoje, a franquia Compre Certo, nós estamos com 120 lojas em 6 estados, né? Nós estamos na região nordeste do país também, Goiás, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul. E, Reginaldo, é aberto, por exemplo, assim, o empresário que está assistindo a gente agora, nossas cidades aqui da Banja de Triângulo, se ele quiser ter uma Compre Certo, como que ele faz? Ele entra em contato com a nossa central de vendas, né? Nós apresentamos todo o trabalho que é realizado e ele pode fazer a adesão dessa loja também. Uma loja para conversão ou uma nova loja também. E vocês estão aí apoiando o Futsal, né? Sim, estamos apoiando o Futsal. Nós somos patrocinadores da Band em outros momentos também, em questões comerciais. E agora o Futsal também. Beleza, ó. Brigadão, sempre juntos aqui com a Band e muito sucesso aí pra vocês. E obrigado pra vocês também. E a festa é excelente. Valeu, gente. Ó, todo mundo ligadinho aqui direto de Uberaba, no restaurante Chefe Tuca Antônio. E tá todo mundo aqui na Band. É isso daí, pessoal. Vocês estão acompanhando o nosso especial nesta festa bem bacana que tá rolando aqui em Uberaba, né? No restaurante Chefe Tuca Antônio, com o lançamento da programação 2016 da Band Triângulo, aqui em Uberaba. A maior programação local e regional, tá? E é claro, ó. Heine, que sempre com a gente aqui, eu vou aproveitar, né? Ó, seguinte. Sou fã mesmo, muito bom. E você vai ficar ligadinho porque tem mais atrações pra vocês, tá? Então aguenta a mão que a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta porque tá todo mundo aqui na Band. Você está assistindo o programa do Dedes. Patrocínio Coca-Cola. Sinta o sabor.